Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais Rasta! Rasta! Para isso Rasta! 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 Partindo para a Trindade! Vamos saindo hoje! Graças a Deus! Tudo organizado já para sair! Estamos aqui no alto! Matacana! Trabalha toda arrumada! Tudo organizado! Muito parece que adivinha quando vai para o Pai Eterno! Ele fica todo alegre, satisfeito! Chega faz pose! O candeeiro está para baixo ali! Chega! 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 Tudo nos conforme! Agora vamos até aos pés do Pai Eterno! Daqui a uns dias a gente está de volta! Se Deus quiser! Vem Pai Eterno que nos acompanha! Tchau! 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 Chegamos! agora É só cantar lá atrás Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais